Estamos de volta, sejam muito bem-vindos, episódio, na verdade não é o 3, mas é o episódio 13 tecnicamente, mas o extra de Death's Door, esse vídeo aqui que eu não sabia se eu ia trazer ou não, mas eu decidi trazer porque tem algumas coisinhas ainda pra gente fazer aqui nesse joguinho, a gente terminou, no último vídeo terminamos de matar o Senhor das Portas e também aquele curvo que no primeiro capítulo deu uma cacetada na nossa cabeça, mas enfim, ele era um boss secundário, a gente matou o boss, enfim, o boss verdadeiro do jogo que era o Senhor das Portas, e agora a gente ainda pode fazer um boss extra que tem por aqui, e eu também queria tentar achar todas as coisinhas que ainda faltam por aí, não sei como o jogo chama, eu acho que coisa brilhante, eu não lembro direito, tá com 87% do jogo, 9 horas, nossa, tudo isso, mas enfim, eu já dei uma olhada em tudo que eu preciso fazer, então eu sei mais ou menos onde eu preciso ir, eu só não dei uma olhada no que acontece quando eu faço essas coisas, porque isso eu não queria tomar spoiler, mas eu sei o que eu preciso fazer, inclusive deixa eu falar com as pessoas aqui, quem que é você? Darwin, ó, o Darwin tá aqui, apesar de não termos mais acesso ao repositório de almas, ainda posso usar a energia da alma excedente para melhorar suas habilidades de combate, ah, então dá pra melhorar mais skill ainda, cara, vou melhorar a minha magia, eu tenho dinheiro, vou melhorar, pode ser, aí, perfeito, dá pra falar com todo mundo aqui, quem que é você? Ravena, parece que ainda há oito santuários por encontrar, encontros e eles certamente adoram você na sua missão, ah, os santuários, sinceramente, eu não me importo não, mano, olha os corvos dormindo ali na casinha deles, quem que é você? Ah não, Darwin, eu já falei, eu quero falar com essa moça aqui, quem que é você? É, Cornélio, muito bem, corvo predestinado, sabíamos que você conseguiria, você sempre vai ter um lar aqui, amigo, obrigado, viu, meu querido, agradeço, e você? Ah, é a secretária, Agatha, eu trouxe comigo a minha máquina de escrever favorita quando abandonamos a câmara das portas, não imagino minha vida sem ela, ela é bem pesadinha, ah, é a maluca que gosta de escrever, né, mano, quem que é você mesmo? Ah, o Landro, muito bem, amigo, nunca dê vida de você, nem por um segundo, vai levar algum tempo até o mundo se recompor e a ordem da natureza se restaurar, nós corvos ajudaremos nesse processo como pudermos. Tá, ah, é verdade, né, eles não estão mais lá na central das portas porque destruíram lá, né, quem que é você? Assis, quem que era Assis mesmo? É o cara que ficava na primeira mesa, né, todo esse tempo em um emprego sem sentido, servindo a um líder que provavelmente nunca se portou com nenhum de nós, é algo difícil de processar, mas tenho esperança pelo futuro dos trabalhadores que virem sempre no futuro do mundo, apesar de estar tão ansioso pelo qual há de vir. Tá, perfeito, quem que é você? Dáurico, graças a você o mundo pode começar o processo de se curar e reconstruir, estou ansioso para ver o que vai acontecer. Tá, quem que é esse mutilouco aqui, mano, o que que é isso aqui? Chico, ah, Chico era o porteiro lá, né, nós fugimos da câmara das portas antes de o chefe aparecer. É estranho, esses corvos sempre sabem o que esperar, meus instintos de vigia ficam meio atiçados, eles dizem que as informações vêm dos santuários deles por um poder maior. Curioso, não entendi o que ele queria dizer, mas eu aceito. Tem esse outro tonto aqui, quem que é você? O Tex, isso é um tremendo de um efeito, derrotar o chefe assim, espero que nossas vidas não fiquem pior depois de todo esse caos. Tá, falta só mais um aqui para eu falar. Corvos, nessa época de mudança é mais importante do que nunca procurarmos a orientação do portão do conhecimento. Tá, então, o que tá faltando para eu pegar, mano? Como eu falei, eu não vou atrás dos santuários, mas eu queria ir atrás das coisas brilhantes. Tá faltando uma, duas, três, quatro, cinco coisinhas, mano. E eu pegando essas cinco coisinhas, eu consigo enfrentar um boss extra. Inclusive, acho que se eu não me engano vai dar um final novo, mas eu não sei porque eu não quis tomar muito spoiler. Mas enfim, como é um episódio extra, gente, eu não vou ficar procurando esses itens. Obviamente, eu vi na internet onde eles estão. E o primeiro, se eu não me engano, era por aqui já, mano. Na verdade, dá para entrar na porta? Não tem mais mundo lá, tem? O que vai acontecer se você entrar na porta? Entra aí. Alô? Por que que tá vermelho as portas? O que que significa porta vermelha? Covil da Betty. Por que que o covil da Betty não tá vermelho? Poxa, eu não entendi. Tá todas as portas vermelhas? Tem mais alguma coisa aqui para eu ver? Não, o pessoal foi tudo embora, né? Ué. Gente, eu esqueci como eu jogo esse jogo. Faz tempo... Ah, tá. Bola de fuego, eu lembrei. Eita, tem uma chave aqui. Peguei. Você encontrou uma chave enferrujada da torre do sino. O senhor das portas deve ter deixado cair. Torre do sino? Onde que é a torre do sino? O que que é isso aqui que tá acontecendo? Ah, aqui ficava o Darwin, né? Aí eu fiz um risco na cara dele lá, porque eu matei. Todas as portas estão vermelhas? O que que significa porta vermelha? Essa aqui não tá. O que que significa porta vermelha, gente? Tá, mas então. Como eu tava falando, a primeira coisinha que eu preciso pegar era lá mesmo onde eu tava. Que infelizmente eu esqueci onde era. Onde que era mesmo? É onde eu aprimorei o meu... O meu arpéu. Ou era a minha bola de fogo? É onde eu aprimorei uma das minhas skills, mano. Era aqui? Dois vigias. Acampamento dos corvos livres. E era aqui que eu queria vir? Acho que é aqui, mano. Vou entrar no acampamento dos corvos livres mesmo. Eu entrei aqui só pra ver o que que tinha. Tinha uma chave do sino. Onde que tinha um sino? Eu lembro de um sino. Era lá no primeiro lugar que a gente foi. Calma. Como que eu troco pro meu arpéu? Eu esqueci como joga, gente. Infelizmente. Tá. O primeiro item que eu queria pegar... Era pra cá? Eu não lembro direito, gente. Daqui a pouco eu posso dar uma observada no Google. Mas acho que era por aqui. Não, não era pra cá, não. Calma. Era lá dentro mesmo. Era no lugar que eu melhorei minhas skills, mano. Como eu falei, eu vi na internet. Mas eu não quero ter que cortar agora, mano. Aqui tem um bagulho pra dar ATP. Tem uma bolinha ali. Como que eu vou nessa bolinha? Assim, bolinha não me importa também, porque eu não quero mais upar minhas skills, né? Então... Mas eu vou tentar pegar. É de graça, tá ligado? Olha lá, vamos pegar a bolinha. Pronto. Episódio extra mesmo. Não tem problema esse vídeo ficar grande. Mas eu gostaria que ele ficasse pequeno. Não vou mentir. Tá. Gente, eu não lembro de ficar o item. Era aqui pra cima? Acho que era aqui pra cima, na verdade. Era aqui pra cima? Cara, o problema é que eu joguei faz muito tempo. Eu não lembro onde são as coisas, velho. O que que tem pra cá? I don't remember, I don't remember. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar. Quando eu estiver lá perto do item, eu volto, tá? Porque eu quero só pegar os itens mesmo pra fazer o boss. Porque eu não quero fazer o vídeo muito grande, não. Me dá um minuto. Aí, gente, cheguei mais ou menos onde é. Eu acabei de pegar a porta do Marujo perdido ali. E era aqui que eu queria vir, mano. Melhorei alguma skill aqui. É aqui em cima que tá o item. Aqui em cima? Calma. Acho que é mais pra lá, na verdade. Calmou, calmou. É aqui, ó. A gente sobe aqui. Aí daqui vai ter um arpel pra ali, ó. Eu caí na água, infelizmente, mano. Puta merda. Calmou, calmou. Ai, mano. Como eu vou matar um boss? Não lembro como joga. O que que é isso? Você encontrou uma moeda da morte. Em culturas antigas, esses objetos eram colocados sobre os olhos dos mortos como pagamento ao deus da morte pelo transporte para o além vida. Ah, isso aqui é verdadeiro, mano. É true. Isso aqui existe mesmo. O pessoal antigamente devia ter olhos bem grandes. Caralho, é realmente grande a moeda, né? Tá, mas agora... Qual que eu vou atrás, mano? Acabei de pegar, se eu não me engano. Eu tô indo na ordem, mano. Eu peguei esse aqui. Moeda da morte. Mais alguma coisa pra eu ler? Pertenceu originalmente ao Epitáfio Coveiro e provavelmente veio de um dos funerais que ele realizou. Epitáfio jurou colocar os falecidos em seu local de descanso e desejar paz para eles no além. Tá. Perfeito, mano. Agora eu quero ir atrás do item número 8, 9, 10, 11. Vou atrás do número 11 aqui. A urna já peguei, né? Nem parece, mas ela tá aqui. Vamos atrás do item 11, então. Já volto. Pronto, o próximo item que a gente precisa pegar tá aqui pertinho. É aqui nas ruínas altas, acho que é isso o nome do lugar. A gente tem que pegar essa âncora aqui. Aí essa âncora nós pega aqui. Agora daqui nós vem pra cá. E daqui já tá no item. Calmou, calmou. Ai, o que que é isso aqui? Homem. Você encontrou uma semente mal formada. Ai, que legal. Não parece uma semente normal. Parece bem apodrecida. É, realmente. É mal formada, né? Deixa eu dar uma lida nela rapidinho. Cadê a sementinha? Ahn... Sem terem... Para um giri, sem serem ceifadas, as almas nessa ilha perduram até serem atraídas para uma nova... Para uma vida próxima. A alma que se apoderou dessa semente a deixou corrompida, transformando-a em uma aberração. Se fosse cultivada, provavelmente não renderia nada de bom. Tá, uma sementinha aqui, mano. Ah, nada de muito especial nela. Qual que é o próximo item que a gente precisa aí? Tá, agora a gente vai atrás do item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18, 19, 20. Tá faltando 20 e o 25 que eu tinha contado. 26, né? Eu contei errado. Tá, vamos atrás do item 20, então. Tá, o próximo item tá aqui nas torres de vigia antigas. Tem uma portinha aqui que eu nunca cheguei a ver, mano. Como que eu abro essa porta? Bola de fogo? Calma, a gente tem que usar a bola de fogo. Ou a bomba, né? Acho que é mais fácil a bomba. Qual que é a bomba? Isso aqui. Toma a bomba. Aí, mano. Eu não vi essa portinha aqui, velho. O que que tem aqui de bom pra nós? É aquilo ali? Pegar. O que que é isso aqui de bom? Você encontrou um medalhão brilhante. Você é um vencedor. Ah, obrigado, jogo. O que que é o medalhão brilhante? Esse medalhão pertence aos corvos livres. Um grupo descendente... Hã? Descendente dos ceifadores que escolheu abandonar o trabalho pra viver uma vida normal. Às vezes, esses corvos se enfeitam com medalhões como esse. Que representam o deus antigo que, segundo eles, profetizou a queda do Senhor das Portas. Perfeito, mano. Agora está faltando... Não está faltando cinco? Peguei um, dois, três. Ah, então faltava quatro só, mano. Contei errado. Eu prometo que contei algum que eu já tinha. Está faltando só o último aqui, mano. Então vamos atrás desse último, que eu acho que é o 26. E aí, estamos bem. A gente vai poder enfrentar o boss secreto, mano. Então dá um minutinho que a gente vai pegar esse último item. Bom, e o item 24, na verdade, contei errado, gente. 26 não é múltiplo de seis. São 24 itens. Eu contei completamente errado. O item 24 está aqui fora do covil da Beth. Tem que passar por essa entradinha aqui, ó. E a gente acha ele. O problema, eu acho que é... Eu preciso fazer mais uma coisa antes, né, mano? Eu não cheguei a vir aqui na minha campanha principal e precisa estar de noite, mano. Mas eu acho que eu sei como deixa de noite. Então, não vou nem cortar que nós vai juntos lá deixar de noite. Porque agora que a gente completou o jogo... É. A gente pode ir lá na Torre do Sino, que pegamos a chave do Senhor das Portas. E com a chave do Senhor das Portas, a gente consegue tocar o sino. E aí, eu já não sei o que acontece, mas eu sei que a gente consegue tocar o sino. A questão é... Como que a gente chega no sino de maneira rápida e fácil, mano? Acho que é pegando a primeira porta, né? Que a gente entrou. Primeira ou a segunda? Acho que a segunda... A primeira vai dar naquele lugar que tinha aquele boss planta, né? Cemitério perdido. Ou é aqui? Onde que é o cemitério perdido? Eu vou entrar no cemitério perdido, mano. Eu não lembro de aquela outra porta. Deixa eu ver se aqui é o lugar correto. É aqui mesmo, tá? Agora a gente precisa até a Torre do Sino. O problema é... Aonde fica a Torre do Sino? Gente, eu já esqueci. Eu lembro dela. Era pra cá. Agora, aonde que ela fica? Eu já não sei. Ela tem que subir ali. Agora daqui... Eu venho por aqui ou eu venho por aqui, mano? Cara, onde que é aquele sino maldito, velho? Aqui tá o coveiro. Gente, como que eu chego lá no sino? Aqui tem uma entradinha? Ah, tem uma escadinha aqui. Calma. A gente sobe aqui. Daqui. Gente, eu não sei onde eu tô. Já me perdi completamente. Tem uma bolinha ali que eu nunca peguei, que eu tô vendo. Bem ali em cima, que eu não vou pegar, inclusive. Ali. Eu acho que vai até a bruxa, né? Aqui o sino. Perfeito, mano. Chegamos aqui. Eu me perguntei quando eu passei aqui o que era isso, mano. Então era um extra. Aí, perfeito. Abrimos o sino. E agora... Vamos tocar as badaladas da noite. Como que toca? Tome. Caralho, mano. O jogo ficou todo scooter. Caralho, ficou mó climinha de terror, mano. Vou até pegar a minha luz. Calma. Tá, agora. A gente pode... Eita. O que é isso? Eu tô mudando pra isso? Ah... É o fant... Calma. É o senhor das portas? É a alma dele? Eita porra. Sei lá, o que que é isso aqui, mano? Não sabia disso aqui, não. Tá, mas agora a gente pode voltar lá no covil da Betty. Onde que fica a porta mais próxima aqui, mano? Aqui vai dar em qual lugar? Aqui é um extra, provavelmente, né? Eu só preciso de uma portinha, mano. Onde que é a porta mais rápida? Ah, acho que não é o senhor das portas, não. Que tem outra aqui, ó. Não, não. Eu não sei o que que é isso aqui, não, mano. É um fantasma. O que que eu faço com esse fantasma? Eu não sei. Onde que eu tô indo, mano? Não tenho a menor ideia de onde eu esteja. Ali tem outro fantasma. Por que que dá pra ver os fantasmas atrás da parede? Eles são importantes? Ali é uma porta. Calma. Como que eu chego naquela porta? Só me jogar? Se for só me jogar, eu gosto. Ah, aqui é a porta que eu entrei, mano. Perfeito. Agora daqui, a gente vai até o covil da Beth. É logo aqui, inclusive. Onde que é o covil da Beth mesmo? Nossa, lá embaixo, velho. Essa é a parte ruim. É mó lonjão. Podia ter um caminhozinho aqui agora que eu zerei, né? Pra ser mais rápido. Mas não tem problema. Nós vai indo também. Fica com o meu arpéu na mão. Se precisar, eu me locomovo mais rápido, né, mano? Aí, pronto. Covil da Beth. Agora é só a gente sair dele e já tamo lá no item, né? Eu nem cheguei naquele lugar, mano. Eu passei reto. Por causa desses cristal aqui, eu passei reto, mano. Tá, torres de vigia antigas. Fronteira da região proibida. Perfeito. Agora que está de noite. Ou o jogo, inclusive, inteiro está de noite agora, pelo que eu percebi. Mano, todas as áreas. É que não vai ter nada de novo. Só vai estar de noite mesmo. Aí. Inspecionar. E aqui está o último. A última coisa brilhante. Uh, brilhante, inclusive. Você encontrou um medalhão misterioso. Uma espécie de energia de alma que se contorce dentro dele. Tá, deixa eu dar uma lida sobre o meu medalhão. Como que eu leio meu medalhão aqui mesmo? Aqui. Medalhão misterioso. O medalhão chega a zumbir com uma energia poderosa. Como se parte de uma alma viva estivesse presa dentro dele. Talvez o dono queira de volta. Ai, alguém segurando um cachorrinho, cara. Que bonitinho. Bom, mas esse medalhão pertence ao boss secreto. Que a gente pode enfrentar. E eu não sei se eu já revelo ou se eu espero chegar na área. A questão é, vocês conhecem esse boss. Isso eu garanto. Vocês só não sabiam que ele era um boss. E eu também não. Eu queria que tivesse sido uma surpresa, mas... Pra eu fazer esse vídeo, eu tive que descobrir que tem um boss novo, né? Então, meio que não teve como ser surpresa. Mas, agora a gente volta onde a gente tava. Sim. Lá onde a gente tava, no cemitério. E pra bons entendedores, meias palavras bastam. Então, quem já ligou um com um já sabe quem é o boss. Mas, quem não sabe, vai ter que esperar eu chegar lá. Onde que era mesmo? Cemitério perdido. Perfeito. Tá, não era tão longe não, mano. Chegamos pertinho. Chegamos rapidinho, na verdade, né? Agora. A gente tem que achar onde ele fica de novo, que eu esqueci, né? Porque eu sou burro. Acho que era por aqui. A gente só veio aqui. Eu não sei se tem alguma coisa pra fazer com esses fantasmas, mano. Como eu falei, eu tava tentando evitar a maior parte dos spoilers possíveis. Então, eu não sei o que esse fantasma faz. Talvez eu dou uma lida pra ver se ele faz alguma coisa. E aqui é o boss. O coveiro. Ali tem a covinha dele. Mas, o boss secreto não é nada mais, nada menos que Epitáfio. Nosso querido companheiro. Coveiro. Vai falar com nós? Epitáfio, coveiro. Olá de novo, ceifador. Por algum motivo, eu deixei meu lugar de descanso essa noite. Senti alguma coisa me chamando. É? Você encontrou meu antigo medalhão? Não, eu vejo desde... Desde o dia que enterrei meu único amigo. O dia em que o chão tremeu e o céu ficou negro. Eu me sinto... Tão estranho. Epitáfio? Ele perdeu o cachorrinho dele, cara. Triste, cara. Coveiro. Meu Deus do céu, mano. Gente, o problema é... Eu zerei esse jogo faz pelo menos um mês. E eu não lembro como joga direito. Toma, toma, toma. Toma, toma. Não. Eu não sei os golpes dele também, isso é um problema. Bomba. Meu Deus. Bola de fuego. Bola de fuego. Eu não sei se ele é difícil ou não, mano. Aparentemente não tá sendo muito, não. Mas não tem como... Ai, meu Deus. Ter certeza, né? Toma, toma. Toma. Meu Deus do céu. Ele é rápido. Ele é rápido. Toma. Bola de fuego. Bola de fuego. O que você vai fazer? Bola de fuego. Não. Me recupera a energia. Obrigado, obrigado, obrigado. Agora eu vou trabalhar na bola de fuego. Toma. 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 Mas por que ele quer me matar, mano? Eu compartilho da dor dele, tadinho. Ele perdeu um cachorro. Eu entendo, coveiro. Não precisa me matar, não, filho. Toma. Usa uma flecha. Toma. Ah, eu não sei ainda qual que é melhor. A flecha ou a bola de fuego. Calma, coveiro. Calma, coveiro. Vamos calmar aí. Vamos calmar os ônimos. Não. Não tem por que você fazer isso. Aí. Aí vou usar um pouco a flecha, vai. Toma. Bola de fuego. O que você fez? Meu Deus do céu. O que é isso aqui? Esse bicho é novo. Sai fora. Meu Deus. O que é bom contra isso? Bola de fuego. Bola de fuego. Eu vou pegar vários. Bola de fuego. Não. Meu Deus. Eu perco a energia. Aí. Aí. Toma. Ah, eu posso carregar ainda mais minha flecha, né? Memo. Eu não lembrava disso. Toma, toma. Não. Ai, meu Deus. Me pegou, mano. O bagulhinho dele me pegou. Ó, bola de fogo pra deixar ele pegando fogo. Carrega a flecha. Toma. Ele tá quase. Ele tá quase. Ele tá bem vermelho. Toma. Não parece ser muito difícil ali não, mano. Ou eu fiquei muito bom depois de tanto tempo. Ah, mano. Ele fez mais bichinho, mano. Que maldade. É bom que eu recupero a minha energia, pelo menos, né? Toma. Toma. Me dá mana. Me dá mana, filhos. Ah, eu já tô com mana máxima. Bola de fuego. Bola de fuego. Tá pegando fogo. Toma. Meu Deus. Ele é forte. Ele é resistente. Ele é poderoso. Ah, mano. Uma vida. Uma vida e um sonho. Eu tenho que ser ele primeira. Eu não aceito que não seja ele primeira. Cara, o problema é esses bichinhos, mano. Eles estão incomodando um pouco. Não. Não. Cara, eu tomei a pasada no final. Não, mano. Não, mas dá um desconto. Faz um mês que eu não jogo, né, mano? Nem lembro os botão direito. Ah, mentira. Eu vou ter que chegar no coveiro de novo, cara. Tá de sacanagem. Sai daqui. Ah, dá pra cargar a minha mana nele. Eu gosto, eu gosto. Nossa, é difícil falar hoje, mano. Peço perdão se eu tô olhando os bagulho errados, falando os bagulho errados. Mas é também porque já são 5 da manhã, né? Então, me dê um pouquinho de descanso. Já gravei muito vídeo hoje. Minha língua tá toda travada, mano. Hoje, inclusive, terminamos Call of the Sea. Então, cara. Pra vocês terem uma ideia aqui de hoje. Tá legal, faz muito tempo que eu joguei esse jogo. Meu Deus do céu. Toma. Toma. Aí, filho da puta. Toma. Vou deixar você cheia de bola de fogo. Meu Deus do céu. Eu não quero tomar dano pra ele, mano. Ele é fácil. Eu não aceito perder dano pra ele. Não, não, não. Muito perto. Borda de fogo. Tá, me recupera a minha mana. Não. Meu Deus, ele é rápido, ele é rápido. Isso é fato. Ele é rápido. Tomou. Fechada no joelho. Ele defende? Eu não entendi o que é esse golpe. Ele defende. Olha que corno. Ah, então ele defende contra a flecha. Bola de fogo você não defende, né, tonto? Bombado. Toma. Aí, não dá. Não dá. Calmou. 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 Esse golpe é muito rápido. Tu vai tomar. Vou largar esse tonto. Ele tá defendendo a minha bola de fogo? O fogo ele não tá defendendo. Agora as bolas de fogo eu não sei. Não, não. Me recupera a minha mana aqui, tontos. Agradeço pela energia. Não. Não. Ah, mano. Eu tomei do golpe dele. Pode vir, filhos. Toma. Toma. Enfileirei. Flechada. Ah, flechada você não desvia, né, seu tonto? Agora você não desviou. Não. Não. Ele tá vermelho. Ele tá bem vermelho. Ele defende, mano. Ele é muito forte. Ele é muito resistente. Mas do fogo ele não defende. Aí. Aí. Preciso de mais energia. Se puder. Vai batendo aí. Ai, meu Deus. Os golpes dele estão saindo. Biricotico. Eu fiquei preso. Eu tava preso ali. Cês viram? Não tinha muita escolha. Não. Toma, toma, toma. Recuperar a minha energia, filho. Agradeço. Não. Não cria mais bichinho, mano. Não tem necessidade. Toma. 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 Ah, mano. Os bichinhos me cacetaram, velho. Me larga. Me larga. Toma. Ah, mano. Que maldade. Eu tô semi-morto. Eu tava tão bem. Agora eu tô semi-morto. Por qual motivo? Borda de fogo. Eu preciso deixar ele pegando fogo. Meu Deus. Ele é rápido. Ele vai ficando rápido. Ele vai ficando mais forte, mais poderoso. Não. Esse golpe é pífio. Meu Deus. Mano, não. Não é possível. Não é possível que agora não vai. Sai daqui, filho. Não. Ai, ai, ai. Eu achei que eu ia tomar de novo. Do mesmo jeito. Toma. Não. Gente, eu quero chegar perto dele e dar um combo, mas eu tô com medo. Vai criando bichinho aí que é bom, mano. Vai criando bichinho que eu curto. De monte. Cara, não é possível, velho. Vai ficando difícil quando eu chegar no final, cara. Gente, quando eu estiver mais ou menos matando ele, eu volto, tá? Não vou ficar fazendo vocês assistirem essa patifaria que eu tô fazendo aqui. Me dá um minuto. Gente, ele tá bem vermelho. Agora acho que vai, mano. Tenho duas vidinhas. Tem que ser agora, mano. Tá. Começou a criar mais vagabundos. Sai daqui, filhos. Me larguem todos. Cara, ele faz muito bicho. Tá maluco, cara. Bota fogo. Bota fogo. Pra deixar ele pegando fogo. Aí. Cara, ele é muito forte. Ele é muito forte. Não parece. Mas ele é bem difícil. Não tanto quanto a Beth. Porque a Beth é incrível. Mas esse aqui... Tá maluco. Toma. Toma. Vai começar a jogar coisa? Vai porra nenhuma. Eu tenho que chegar perto dele. Vai, coveiro. Morre, coveiro. Tá. Vai criando bichinho que é bom, mano. Os bichinhos é bom. Não tantos também. Vai tomar agora. Yes! Ai, eu fiquei com dó, na verdade. Não queria matar o coveiro. Obrigado, ceifador. Ai, ele queria morrer. Meu tempo neste mundo acabou. Tadinho do coveiro. Ah. Matei o coveiro, mano. Ixi. O que é isso? Você obteve a antiga tabuleta do conhecimento. Você sente os olhos dela observarem sua alma. O que é isso, cara? Peguei a tabuleta do conhecimento. O que é a tabuleta do conhecimento? Onde que é feita a tabuleta do conhecimento? Eita, mano. Eu peguei um item mó raro. O que é isso que eu peguei? O que é isso que eu peguei? Como que eu uso a tabuleta do conhecimento, mano? Eu não li sobre. Eu não sei o que ela faz. Mais alguma coisa pra eu fazer aqui? O epitáfio do epitáfio ali, mano. Dá pra ver o epitáfio morto lá fora? Eu não quero ver o epitáfio morto. Tadinho. Tá. Não. Não era a cova dele, então. Ou era? Dá pra ver alguma coisa? Não sei, mano. Tem a mascarinha dele ali. Ah, mas e agora que eu peguei a tabuleta do conhecimento? Eu faço alguma coisa com ela? Eu não sei, gente. Eu vou dar uma olhada ali no vídeo que eu tava vendo, então. Pra saber o que isso aqui faz. Também vejo o que os fantasmas fazem, mano. Já me dá um minuto. Bom, gente. Dei uma olhada aqui. E aparentemente essa tabuleta eu uso pra fazer o True Engine. E os fantasminhas também. Eu uso pra pegar mais tabuleta. Que se eu não me engano, acho que precisa de... Oito ou sete tabuleta. Que a gente leva lá no pico onde aqueles... Aqueles urubus estão. E aí a gente faz um final novo. Mas eu só queria mostrar o boss mesmo que dá pra fazer. Porque essa tabuleta a gente precisa fazer um monte de coisa. A gente precisa basicamente platinar o jogo. Precisa achar... Mano, ó. Precisa achar um baú secreto. Precisa achar os fantasminhas que tem aqui. Precisa achar 50 sementes. E plantar elas nos... Nos vazinhos. Então, gente. Eu não vou fazer o final o True Engine. Eu só quis matar aqui o... O coveiro, né? Porque é um boss novo. E também... Acho que eu peguei também os... Os bagulhos brilhantes, né? Isso aqui eu também fiz no episódio. De resto, gente. Eu não vou fazer. Eu peguei só os bagulhinhos mesmo e matei o coveiro, gente. Bom, mas enfim, gente. Foi o episódio extra de Death's Door. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau.